A baiana Maria Marta Raque Rocha, nascida no dia 19 de setembro de 1936, foi eleita em 1954 a primeira Miss Brasil. Marta Rocha é a sétima filha do casal Álvaro Rocha e Hansa Rocha. Aos 18 anos, Marta participou do concurso Miss Bahia, venceu e logo após tornou-se Miss Brasil. Em junho de 1954, Marta chega aos Estados Unidos e pesquisa já a considerava eleita Miss Universo. Marta ficou em segundo lugar e diz a lenda que a perda do título de Miss Universo para a americana Miriam Stevenson se deveu às duas polegadas a mais nos quadris. O segundo lugar deu à Miss a fã absoluta. Ela frequentou as melhores e mais graduadas rodas, trabalhou como modelo e garota propaganda em estúdios de Hollywood. E no Brasil, gravou dois discos com um dos maiores furacões musicais do Brasil, dedicado daquela época no século XX, a cantora Emilinha Borba. Depois do concurso, Marta Rocha tornou-se referência nacional de beleza. Como fato curioso, em 1956, a Chevrolet lançava no Brasil a picape 3100, com duas polegadas a mais na distância entre eixos que nos modelos convencionais. O utilitário é ainda hoje apelidado de Marta Rocha.